A CIDADE NO BRASIL Isso é beijos de Hollywood, beijos apaixonados e beijos fatais. Isso é perseguição de motocicleta, perseguição de carros, perseguição de fugitivos. Grandes explosões e tramas alucinantes. Isso é para maratonar. Sem cansar de ver. Isso é a Casa Branca. A Enterprise. A fenda do biquíni. Isso é riso, isso é choro, isso é algum tipo de sentimento. Você tem um sentimento mórbido de divertimento. Isso é provavelmente verdade. Isso é clássico e inesquecível. E lançamento para fazer história. Eu sou fã. Isso é programa sobre poder. Garota com poder. Glória a Deus. E poder das tartarugas. É hora de ser. Isso é exclusivo. Como é que nós conseguimos? Eu planejava. Conteúdo original. Nossas marcas. Dê-me isso. Histórias únicas. Lembre-me. Estrelas icônicas. E uma montanha de entretenimento. Isso é Paramount+. Dê-me isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.